Compaixão é a gente se colocar no lugar da outra pessoa, é a gente imaginar. Não é porque eu, você que está me vendo aí, tem um meio de sobrevivência que você não pode pensar no seu irmão. Se nós agirmos dessa forma, gente, nós não somos filhos de Deus. Pensa. Como eu gravei nos outros vídeos, ah, mas a música não é trabalho, não é uma classe. Mas você se engana, mais uma vez, tem milhões de músicos no Brasil e que podem até se adaptar, como deve ter vários que já se adaptaram para outras coisas e fazem outro tipo de coisa. Mas é difícil, a maior parte foi pego de surpresa. A maior parte está se adaptando. Tem gente com depressão, tem gente que já se suicidou, entendeu? E você vai bater palma e dizer, ah, está tudo bem. Não, gente, não. A compaixão é você se colocar no lugar. Vocês, eu estou falando para essas pessoas, aquelas pessoas mais insensíveis, sabe? Que não estão nem aí para o seu próximo. Eu estou falando em nome dessas pessoas. Esqueçam esse lance de tomar partido. De dizer, ah, o meu presidente é isso, meu presidente, ah, o outro lado não presta, ah, esse presidente não presta. Esqueça isso, gente. Vamos nos unirmos e lutar por uma causa. Eu estou falando sobre a nossa causa, sobre a nossa classe, entendeu? Simplesmente tentar lutar, tentar debater que os representantes que vão estar lá, que Deus ilumine os representantes que vão estar lá na manifestação em São Paulo, que possa estar havendo uma saída e que possa estar, pelo menos, fazendo com que alguém vá debater junto à equipe do governo, que possa ter alguma audiência pública, alguma coisa assim, para que a gente não caia no esquecimento, tá? E que, quem sabe, a prorrogação desse auxílio seja pelo menos o mesmo valor que está aí, porque é só até dezembro. Eu sei que é difícil para o país, entendeu? Mas como é dito e a gente sabe que teve muita roubalheira no nosso país, quem sabe agora que não está tendo tanta roubalheira, esse dinheiro possa ser distribuído. Eu sei que já foi distribuído muito dinheiro, mas se a gente chorar, sabe? A gente pode conseguir alguma coisa. Como eu falei para vocês, quem não chora, não mama. E a gente está aqui para brigar, para lutar e falar em prol de uma causa que está deixando muita gente triste e que a gente não sabe quando vai voltar, ok? Um grande abraço e que Deus nos abençoe. Valeu! Valeu!